Oi gente, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu vi que o nosso vídeo anterior sobre a série Design de Interiores, profissão de Design de Interiores, vocês gostaram muito, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a profissão, tá? E o tema de hoje são as objeções. Quais são as maiores objeções que as pessoas têm referente à profissão, referente à faculdade de fato de Design de Interiores, tá? Então se você quer saber mais sobre a profissão e a faculdade, fica até o final. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho que nós temos uma série agora da profissão de Design de Interiores pra você se aprofundar mais na profissão e descobrir o quão linda e prazerosa ela é, tá? Então vamos pro vídeo. Primeira coisa, se inscreveu? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a série, tá? Tá imperdível, já digo logo que está imperdível. Vamos lá. Primeira objeção que muita gente tem. Essa profissão, ela dura quanto tempo? Precisa de uma faculdade? Como que funciona? A profissão de Design de Interiores tem sim uma graduação, só que ela é tecnólogo, tá? Dura dois anos. Em média, dois anos o seu curso. E no curso você vai desenvolver diversas habilidades e tem uma grade de matérias que é necessário ter pra você receber a graduação do MEC, tá? Então é necessário. Tem o técnico, que dura um ano, e o tecnólogo, que é uma graduação melhor, que ela é mais profunda. Eu, particularmente, te indico, já que você vai fazer, se você está decidido a fazer, vai fazer logo o tecnólogo. Por quê? Porque você vai aprofundar mais na profissão. Você vai saber muito mais. E no decorrer dessa série eu vou mostrar pra você o quão delicada, o quão importante, o quão a gente estuda diariamente tudo que envolve interiores no geral, tá? Então, a gente sempre está estudando. Por isso que o tecnólogo, ele é mais profundo e a gente precisa dessa profundeza pra poder conseguir desenvolver as demais aptidões, né? As demais, os demais afazeres que tem no decorrer do seu mercado de trabalho, da sua profissão no geral, quando você for, de fato, ingressar no mercado de trabalho, tá? Então, o primeiro de tudo é isso. Tecnólogo, eu te indico, dois anos. Então você vai estudar dois anos. Só que antes de estudar os dois anos, tem um detalhe que eu indico também. Se você não tem tanta certeza, se é isso mesmo que você quer. Mas lá na frente, eu vou falar pra vocês, nesse vídeo de hoje mesmo, eu vou falar pra vocês qual é esse detalhe que eu acho primordial pra você ter certeza de que realmente você quer encarar essa faculdade de dois anos pra se aprofundar na profissão, tá? Então fica até o final que eu vou dizer o que de fato é, tá? Então vamos lá. Na graduação da profissão, você precisa... Olha só as matérias que você vai encontrar lá. Só pra você ter noção do quão minuciosa é, do quão... Da profundeza da profissão. Que eu acho extremamente necessário ter tudo isso. É tão tal que eu sempre digo, o designer de interiores não é um arquiteto. Aliás, um arquiteto não é um designer de interiores se ele não passar pela fase do design de interiores. Se ele não fizer uma pós-graduação em design de interiores. Então por isso que você tem que ficar muito claro isso na sua cabeça que a arquitetura, ela é uma coisa. Arquitetura e urbanismo é uma coisa. Vê design? Vê. Só que superficial. E designer de interiores, tecnólogo, que é o mais profundo, que é o de dois anos, é muito... São muito mais matérias, né? Você vai se aprofundar muito mais no que de fato realmente você precisa do que a arquitetura. Então, hoje muito arquiteto faz uma pós-graduação em design de interiores. E ok. Só que tem muito também, mas muito também, que não faz uma pós. Acha que sabe, principalmente... Eu vou até colocar a mão na cabeça porque é uma área que me toca o coração. Que é a iluminação. Eu vejo tanto arquiteto fazendo projeto de interiores e fazendo projeto de iluminação que, gente, não façam isso. Se você é um profissional, você não se especializou em design de interiores, não especifique, não faça um projeto de iluminação se você não tem conhecimento para aquilo. Porque senão você vai encher o teto da casa do seu cliente de lâmpada e ele vai acabar tomando raiva da iluminação. E o efeito é totalmente ao contrário. A iluminação é para encantar. A iluminação é a cereja do bolo. Mas esse também é um outro assunto que a gente vai deixar para depois, tá? Mas iluminação, se você é profissional da área e não tem especialização, não sabe a fundo como fazer, vamos fazer um curso. Depois a gente conversa. Enfim, vamos voltar. Eu vou dizer aqui para vocês quais são os cursos que as matérias que um design de interiores precisa saber, precisa, que faz na faculdade para poder conseguir deslanchar na carreira, tá? Ó, desenho livre, eu vou ler aqui na colinha, porque é muita matéria. Desenho livre, desenho técnico. O que é um desenho livre? A mão, tá? Você tem que aprender a desenhar. Ah, eu preciso desenhar perfeitamente? Não. Os rabiscos. Lembra do Oscar Niemeyer? Só rabiscava e as obras, as grandes obras surgiram. Então, rabiscando, entendendo aquilo que está rabiscando. Se souber desenhar perfeitamente, melhor ainda. Eu, particularmente, não sei desenhar perfeitamente, tá? Já deixo uma adenda aqui, não sei desenhar perfeitamente. Eu faço uns rabiscos ali que, quando necessário, eu faço isso para o cliente e o cliente entende. Mas evito. Prefiro no programa mesmo que é mais certo de dar certo. Se é que me entende. Vamos lá. Desenho livre, desenho técnico, que é dos programas, tá? Leitura e interpretação de projetos. Gente, isso é, assim, primordial, tá? Leitura e interpretação de projetos. A gente vai falar sobre cada um, tá? Desenho arquitetônico, concepção de projetos de interiores, projeto executivo, especificações, teoria da cor, importante também. Perspectiva artística, perspectiva isométrica. História da arte, história do mobiliário. História da arte, história do mobiliário. Eu acho, quando eu fiz, eu achava uma matéria, duas matérias um pouco maçante, um pouco cansativa. Não gostava muito. Mas, já vou deixar aqui, é... Uma dica extra. Faça, se aprofunde. Porque é muito importante. É muito importante. Hoje, eu estudo diariamente sobre a história da arte, a história do mobiliário. Porque, querendo ou não, está presente. Porque o design de interiores, ele vai e volta. Vai e volta. Hoje, 2024, Casa Cor, as tendências hoje, muita coisa das mostras da Casa Cor, por exemplo, dos anos 70, dos anos 80. Mas, assim, obviamente que são detalhes que remetem aos anos 80, aos anos 70, ingressados na contemporaneidade. O que é isso? Contemporâneo. É um estilo contemporâneo. É um estilo atual. Inclusive, isso também é primordial você estudar isso por conta dos estilos. Tem os estilos que você precisa saber. Muita gente acha que o moderno é a atualidade. Não, eu quero um ambiente moderno. Um ambiente moderno é um ambiente antigo. É lá dos anos 80. Acho que é, os anos 80. É um estilo moderno. O estilo de hoje, atualidade, tendência atual, é estilo contemporâneo. Ah, eu quero uma casa de estilo contemporâneo. Tanto a arquitetura quanto o design. É a atualidade, é a tendência atual. Tá? Então, não esquece desse detalhe. História do mobiliário, teoria da decoração, memorial descritivo, metodologia de pesquisa, materiais e revestimentos, computação gráfica, técnicas ilustrativas, comunicação visual, gestão de projeto, projeto de marcenaria e iluminação, instalações prediais. As normas e restrições da ABNT, você também precisa saber. Projetos comerciais, também é necessário saber. Porque assim, quando você vai fazer um projeto, design de interior, você pode fazer um projeto comercial? Pode. Com certeza. Esses restaurantes maravilhosos, luxuosos, impecáveis, um designer de interior, você pode fazer perfeitamente. Inclusive, eu assino embaixo ali, ó. Eu tô quase no presidente da ABNT. Assino embaixo ali de que tem que ser um designer, porque um designer ou um arquiteto que, óbvio, se especializou e tem know-how pra isso, tá? Não vou excluir. O arquiteto que eu também sou, né? Então, eu posso excluir também a minha classe. Não é excluindo. Mas um designer, e também não pode ser qualquer designer, gente. O que eu gosto, e que eu sempre falo, que eu comecei a falar na série, é o seguinte. Você tem que ter um diferencial. Você tem que ter aquele queira a mais pra você ter sucesso na sua profissão. E não só no design de interior, mas qualquer profissão. Você tem que ter um queira a mais. Então, você só vai ser só mais um. Então, busque sempre ter um diferencial. Busque sempre esse pequeno e grande detalhe que vai fazer extrema diferença no decorrer da sua carreira, tá? Ecologia e meio ambiente. A gente sempre tem que estar atualizado também à sustentabilidade, a poder evitar tanto a tecnologia que não é tão favorável ao meio ambiente e à sustentabilidade, tá? Essas são as matérias. Vocês viram que são muitas, né? São muitas matérias que é necessário. Então, assim, cada matéria dessa tem uma profundeza boa pra gente poder entender como fazer essa matéria, o que que essa matéria vai me agregar em atuação no mercado, no mercado de trabalho, tá? Colocando isso em prática, na atuação do mercado, fica muito mais fácil de digerir, né? Porque tem muita coisa técnica. Muita coisa técnica que você vai precisar estudar, você vai precisar ler. Eu tenho milhares de livros referentes ao design de interiores que eu sempre estou ali dando uma olhadinha. As normas da BNT, você sempre tem que olhar. Por exemplo, um detalhe que eu nem sei se todos os profissionais sabem, mas recentemente houve uma mudança nas normas da BNT de acessibilidade. Qual é essa mudança? A altura de tomada padrão, baixa, por exemplo, era de 30 centímetros, do piso até o eixo, que é o meio, aqui tá a tomada, o eixo é o meio. Então, de 30, do piso até o eixo, a tomada era 30 centímetros. E por conta da acessibilidade, pra ficar melhor, pro pessoal que tem uma certa limitação, aumentou 10 centímetros. Então, de 30 foi pra 40. Então, assim, sempre tem que ficar atualizando, se atualizando nas normas, no que está em tendência, no que está em alto, no que não, que se usa, o que não. Então, sempre a gente tem que estar estudando. E não é só essa profissão, tá? Então, não se assuste, não é só essa profissão, qualquer profissão também é assim. Antes de você se ingressar na faculdade de design de interior, se você tem alguma dúvida, eu sempre indico, inclusive antes de começar, ou então no início já da faculdade, fazer um curso pra poder aprender a trabalhar nos programas virtuais. Por quê? Porque você precisa de técnica, você precisa de base, você precisa de tempo pra poder fazer com que a sua apresentação encante o seu cliente, tá? E também você vai utilizar isso na faculdade. Por exemplo, eu tenho colegas, eu conheço colegas, eu tenho alunos que estão no meio da faculdade, a faculdade já está exigindo curso de AutoCAD, curso de SketchUp, curso de renderizador, curso não, é especialização, né? Exige, porque precisa fazer os projetos, os projetos 3D, os projetos virtuais, os projetos em linhas, que é o AutoCAD, e não fizeram, não estão fazendo, porque não tem tempo, é... não... sabe? Eu acho, falando bem sério aqui com vocês, eu acho que a gente tem que aproveitar, otimizar o máximo de tempo que puder. Então, se você pode fazer o curso em paralelo o quanto antes, em paralelo com a faculdade, faça o quanto antes, tá? E se você ainda está em dúvida, se vai fazer, faz o curso, faça o curso, comece a entender como que funciona a parte de interiores, a parte de edificações, a parte da arquitetura, comece a levantar as paredes, entender como que funciona as circulações, pra depois você criar um amor, porque quando você começa e se identifica com aquele dali, aí você vai longe. Só que quando você começa antes, fazendo o curso, quando você se ingressa na faculdade, você já está sabendo. Então, assim, você já tem um mega ponto positivo que vai fazer você conseguir efetuar a sua faculdade de forma muito mais prática e muito mais leve do que normalmente é, tá? Então, essa é a dica de ouro que eu dou pra você. Se você tem dúvida, comece. E se você já está no meio, faça de imediato. Comece já, comece as pesquisas. Os meus alunos, como a gente não tem tempo, o que que eu fiz? Eu fiz uma metodologia, eu criei uma metodologia no curso de programas 3D, o SketchUp, pra poder acelerar o processo de aprendizagem e desenvolvimento no programa. E os relatos dos alunos, graças a Deus, são incríveis, porque de fato não é difícil, mas você precisa de técnicas e essas técnicas vai fazer com que você deslanche de forma mais rápida. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais, depois eu vou mostrar relatos pra vocês de que realmente funciona, de que realmente é muito rápido, é muito prático e objetivo com as técnicas certas, tá? Esse não é o momento pra falar a respeito do curso, mas eu tô dando alguns feedbacks pra vocês, alguns dados, alguns dados de que realmente funciona de forma mais rápida, de forma objetiva. Porque tem muito curso aí que é muito prolongado, e você já tá fazendo faculdade, você ainda quer um, você ainda vai arrumar um curso prolongado, se a gente não tem tempo mais pra nada hoje, é tudo muito corrido, é tudo, né? Uma coisa atropelando a outra, porque a gente tem que ganhar tempo, enfim. Depois a gente fala a respeito disso. O vídeo de hoje foi esse, explicando melhor como que é, como que são as matérias da profissão, da faculdade, profissão não, da faculdade de design de interiores, como que a gente pode estar otimizando esse curso, tá? Da melhor forma. No próximo vídeo eu vou responder aqui as perguntinhas de vocês, as objeções de vocês, que lembra, eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários quais são as maiores objeções, o que que impede você de começar uma faculdade, ou de dar um start, fez a faculdade, mas estagnou, dar um start, ou ter certeza do que, se realmente é esse curso que quer cursar. Me conta aqui nos comentários quais são as maiores objeções do curso design de interiores, ou da profissão design de interiores e ou arquitetura, tá? Deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente comenta um pouquinho sobre as maiores dúvidas de vocês, e nós vamos para um próximo tópico que vai ser surpresa, tá? Cada vídeo vai ser uma surpresa diferente, um tópico diferente, pra gente poder ter uma dinâmica melhor com essa série e ela não ficar muito maçante, tá? Grande beijo, fiquem com Deus e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau!